Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez louvamos ao Senhor por essa oportunidade tão rica que Ele nos concede estarmos mais uma vez aqui juntos para estudarmos a Palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre a Igreja como a luz do mundo. E a minha oração é que o Espírito do Senhor ministra o seu coração na revelação da Palavra, trazendo para a sua vida edificação espiritual, trazendo cura, trazendo despertamento espiritual, trazendo vida para que você então possa viver e ser luz do mundo. Algum domingo atrás nós tratamos sobre um tema, a Igreja como o sal da terra. E nós analisamos Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus disse que a Igreja é o sal da terra, e o sal tem a finalidade de dar o sabor, de fazer com que as pessoas desejam ou tenham sede espiritual para que possam ir até Cristo, Ele que é a fonte de águas vivas. E nesta manhã nós vamos tratar como a Igreja luz do mundo. A Igreja como a luz do mundo, isso envolve cada um de nós, individualmente e coletivamente. Então nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos dá essa liberdade para juntos analisarmos a Sua Palavra. E nós vamos ler inicialmente aqui o primeiro texto de Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então vamos ter uma palavra de oração? Pai, nesta hora tão preciosa que o Senhor providenciou para nós mais uma vez, para abrirmos as Escrituras, que Teu Espírito, Pai, venha ministrar aos nossos corações, nos dá sabedoria e entendimento espiritual para tocarmos toda a realidade que há na pessoa do Filho. Ministre aos nossos corações, Pai, nos dê uma memória boa e que toda palavra que foi revelada, o Senhor forme em nosso coração, para que essa palavra frutifique, gere frutos e assim o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos este tempo nas Tuas mãos, abençoa a Tua Palavra. Nós confiamos a Ti, Pai, e cremos que Tu irás falar ao nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, a Igreja, nestes últimos dias que antecede a volta de Cristo, ela tem se perdido naquilo que concerne a sua missão na face da Terra. A Igreja foi chamada para uma finalidade, para ser luz do mundo. Hoje, a Igreja do Senhor, o organismo vivo, a grande maioria tem buscado seus próprios interesses, ou em outras palavras, eles vão para a reunião da Igreja, com a finalidade de serem abençoados, de buscarem suas bênçãos, de buscar as suas curas para as suas enfermidades. Queridos, nada disso está errado. Porém, quando o foco se torna tão somente isto, ela perde a sua identidade para a qual ela foi chamada. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Estão me compreendendo? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a primeira coisa que aconteceu ali, foi que o nosso pecado foi removido de nós, foi tirado de nós, foi crucificado junto com Cristo, lá na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, e nós não venhamos mais servir ao pecado como escravos. Jesus, como o Cordeiro de Deus, é aquele que tirou o nosso pecado. Claro, tira o pecado de todos aqueles que creram. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, que na cruz, Ele não apenas morreu para o seu pecado, Ele também lhe incluiu no seu corpo, para que então o teu pecado fosse inteiramente removido, fosse inteiramente aniquilado. Como diz Hebreus 9, 28, Ele aniquilou o nosso pecado de uma vez por todas. Então, o problema do nosso pecado já foi resolvido na cruz, no corpo de Cristo. Ele nos libertou, mas não apenas nos libertou do nosso pecado. Nós somos sepultados com Cristo. Mas não apenas isso, irmãos. Ao terceiro dia, naquele domingo de ressurreição, as Escrituras deixam bem clara, em Efésios 2, versículo 6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, hoje, cada filho de Deus, Ele está assentado pela fé em Cristo nos lugares celestiais, em uma posição muito elevada, onde nenhum inimigo pode nos tirar de lá. Nem Satanás, nem mesmo você. Se você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, mesmo que você queira desfazer essa filiação, não tem mais jeito. Porque Jesus disse lá em João 6, 46 em diante, Ele disse assim, Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, ninguém pode arrebatar mais um filho de Deus das mãos do Pai. Nós morremos com Cristo, e por isso, Colossenses 3, 3 diz assim, Morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Nós não merecimos isto, mas Ele fez isto de uma vez por todas. Nós estamos em Cristo, por isso nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova geração. As coisas velhas, as coisas antigas, elas já passaram. Então, eis que tudo se fez novo. Isto é maravilhoso. Então, queridos, uma das coisas que devemos ter sempre em mente, é que esta luz, que é o próprio Senhor, Jesus disse lá, em João 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, essa luz, ela veio ao mundo para iluminar todo o homem. Iluminar no sentido de que a sua inteligência, o seu entendimento está em trevas. Paulo vai tratar disso lá em Efésios 4, verso 17. Obscurecidos de entendimento, Aleios à vida de Deus. A palavra obscuro de entendimento é Entenebrecido de entendimento. Ou em outras palavras, O entendimento de todo homem pecador está em trevas. Quando Cristo, Ele veio a este mundo, Ele veio para iluminar todo o homem. João 1, versículo 9, vai dizer isto. Que Jesus, como luz do mundo, Ele ilumina a todo homem. Agora, uma coisa muito interessante que devemos observar sobre a luz, é que a luz, ela é o símbolo da verdade. Jesus, Ele é luz, mas Ele também é a verdade. O Espírito Santo sempre vai incindir luz em nossas trevas. Primeiro lugar, para nos iluminar. O que significa? Para mostrar quem nós somos em realidade. Nós somos, como diz Davi no Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Então, isso Ele fez em nós, trazendo iluminação. Quando nós conseguimos nos enxergar pela luz do Espírito incindida em nossas trevas, nós vamos entrar em desespero. Então, isso que o Espírito Santo quer produzir no pecador, convencendo-o de que Ele é um pecador, quando Ele tem essa convicção, porque quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Então, o homem não crê porque está em trevas, mas o Espírito ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, mostrando toda a realidade do nosso pecado. Então, nós vamos entrar em desespero. Nós iremos, então, correr para buscar e clamar a misericórdia do Senhor, aos pés do Senhor. E quando houver essa sinceridade em nosso coração, certamente que o Espírito mesmo vai nos levar, vai nos guiar para toda a verdade de quem Cristo é e daquilo que Cristo também fez. Ele fez uma obra no Calvário plena e completa. Ele nos suscitou plena e completa salvação, tirando o nosso pecado, nos dando a sua vida pela ressurreição. A vida de Cristo em nós significa que nós agora temos a luz. E temos a luz, nós devemos, como Igreja do Senhor, sermos a luz para este mundo que está em trevas. Trevas da ignorância, trevas da maldade. Este mundo está como que um barco a deriva. Não tem nenhuma direção, porque eles não sabem para onde que vai, porque estão em trevas. Agora, a luz do Senhor veio até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Então, essa responsabilidade, o Senhor delegou para a igreja, para que nós, então, povo do Senhor, fôssemos luz do mundo. Isso é maravilhoso, queridos. E a luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas, elas não podem prevalecer contra a luz do Senhor. Porque a sabedoria que nós temos, ela, ninguém pode resistir. Porque Cristo, Ele é a verdadeira sabedoria. Se você ler, por exemplo, Provérbios capítulo 8, você vai perceber que aquela sabedoria personificada é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando cremos no Senhor, a sabedoria de Deus vem para dentro do nosso interior. Nós temos a sabedoria, porque nós temos Cristo. Cristo, Ele é a sabedoria que habita em nós e nos torna sábios. Isso não é maravilhoso? Sábios para nós compreendermos as Escrituras. Sábios para vivermos neste mundo de uma forma adequada e piedosamente. Cada dia mais, o Espírito vai formar a pessoa de Cristo em nós. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós temos que brilhar, porque nós somos a luz do mundo. Isso o Pai, Ele de fato, delegou para a sua igreja essa responsabilidade. Nós gostamos muito de ouvir que, pela graça, nós somos salvos. Então, Ele salvou-nos plenamente, inteiramente pela graça. Mas agora, meus queridos irmãos, nós temos responsabilidades. Nós gostamos muitas vezes de reivindicar de Deus os nossos direitos. Mas, nós temos nas Escrituras muitos deveres também. É graça e responsabilidade. Nós nos acomodamos muitas vezes na graça e nos esqueçamos, ou esquecemos, das nossas responsabilidades em sermos luz do mundo. Porque, irmãos, nós sermos cristãos aqui dentro dessas quatro paredes, é muito fácil. Não tem dificuldade. Nós vemos aqui, dominicalmente, de manhã e à noite, às quartas-feiras, nos reunirmos como igreja. É muito gostoso. Como Pedro, você se lembra lá em Mateus capítulo 17? Quando Jesus levou para aquele monte santo, que nós entendemos como o monte da transfiguração, levou Pedro, Tiago e João. E ali, Jesus se transfigurou diante deles. Então, eles puderam ver a sua glória. Era Jesus o homem, o Cristo estava dentro de Jesus. Percebe? Então, era como que a carne dele fosse aberta. E aqueles três discípulos, Pedro, Tiago e João, puderam contemplar a sua glória. João testemunhou da glória de Cristo. Ele disse assim, e o verbo se fez carne, João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque naquele monte, Deus disse que este é o meu filho amado. Nele, eu me compraso. Ou eu tenho todo o meu prazer. Ali era muito gostoso. Então, Pedro fez uma belíssima sugestão para o Senhor. Disse assim, bom estarmos aqui. Mas é claro que é bom estarmos ali. Porque tinha Moisés, tinha Elias, tinha o próprio Senhor Jesus. Então, agora Pedro, ele disse para Jesus, vou fazer três tendas. Uma será tua, uma para Moisés e a outra para Elias. Porque Pedro, naquela circunstância, ele poderia esclarecer todas as dúvidas a respeito da lei. Estão me compreendendo? Ele poderia falar ou perguntar sobre todas as profecias de Elias. Então, Pedro sairia dali muito inteligente, muito sábio. E testemunharia talvez que esteve com Moisés e Elias. Mas, irmãos, quando ele estava falando ainda, uma nuvem de glória os envolveu. Não é uma nuvem qualquer. Aquela nuvem é a Shekinah de Deus. Aquela glória que os envolveu. Então, dentro daquela nuvem, uma vez que eles se prostraram por terra, ouviu-se uma voz. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Então, naquele instante, guarde bem isto aqui, meus queridos. Passaram Moisés, passaram os profetas. Agora, Deus só iria falar com eles através do Filho. Vocês se lembram lá de Hebreus capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus falado outrora aos pais, muitas vezes pelos profetas, e Deus falou de muitas maneiras. Mas, nestes últimos dias, Deus nos fala unicamente pelo Filho. O Filho é o Logos de Deus. O Filho é a Palavra de Deus. Essa Palavra que traz revelação, como diz lá no Salmo 130, perdão, no Salmo 119, versículo 30. A revelação das Tuas Palavras esclarece e dá sabedoria aos simples. Isto é maravilhoso. Então, queridos, a Igreja, ela é a luz do mundo, e onde a Igreja, ela está, todas as mentiras são dissipadas, todas as mentiras são deixadas de lado. porque a Igreja deve passar para este povo a luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, morando em seu interior. Por isso que a iniquidade, meus irmãos, ela se aninha sob as asas da escuridão. Por exemplo, tem um irmão do passado, ele escreveu um livro muito interessante, e ele contou algumas ilustrações ali, mostrando que a iniquidade, ela se aninha somente nas trevas. Então, quando chega a luz, a iniquidade, ela precisa de sair, precisa de ir embora. É como que se você tiver lá no fundo do seu quintal, uma pedra grande, que faz muito tempo ali, meses que você não remove aquela pedra, mas um dia, à tardinha, você vai remover aquela pedra. Quando você remove aquela pedra, o que você vai encontrar ali de baixo? Vai ter baratas, vai ter minhocas, vai ter bichinhos, pode ter até escorpião, porque tirou a pedra, a luz incindiu. Então, aqueles bichos peçonhentos, eles não suportam a luz. É assim também, este mundo, que vive no pecado, os pecadores, a palavra fala que, a natureza dele, é como cobras peçonhentas. Eu sei que isso é muito duro, mas Jesus Cristo veio para tirar, esta natureza perversa, esta natureza maligna, com que todos nós herdamos, dos nossos pais, Adão. O pecado entrou no mundo, foi inoculado por Satanás, mas Cristo veio, para destruir, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, a Bíblia diz assim, quem comete pecado, é do diabo, mas, para isto, o Filho de Deus, se manifestou, para destruir, as obras, do diabo. Isso não é maravilhoso? Então, pela pessoa de Cristo, nós somos livres, se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, se o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos. queridos, a luz também, ela é o símbolo da vida, tem um texto aqui de João, 1,4, que a palavra, ela diz assim, olha, a luz, ela é símbolo da vida, porque tudo, aponta para Cristo, diz assim, João 1,4, a vida estava nele, e a vida, era a luz, dos homens, então, a luz, ela é símbolo da vida, tudo aquilo que se refere a luz, refere-se a vida, porque Cristo, ele é a vida, Cristo não é apenas vida, vida é árvore, vida é eu e você, vida é qualquer tipo de animal, que tem vida, mas Cristo, ele é a vida, ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, percebe? e ninguém vem a um pai, se não por mim, que versículo precioso irmãos, que tem que ser meditado, tem que ser reverenciado, tem que ser uma realidade espiritual em nós, porque ninguém vai ao pai, a não ser pela pessoa de Cristo, hoje a gente se vê muito falar de Deus, ah, vamos buscar a Deus, vamos buscar o poder de Deus, vamos nos encher de Deus, queridos, mas ninguém vai a Deus, a não ser por Cristo, Jesus foi muito claro, eu sou o caminho, ele é o caminho, e nesse caminho, nós vamos ter a luz do mundo, vamos ter a luz da vida, para caminhar, porque quando nós caminhamos, por este caminho que é Cristo, esse caminho é cheio de luz, e também cheio de vida, os ímpios, vão por caminhos, que eles não sabem para onde que vai, porque o caminho deles, é um caminho de trevas, e a palavra fala que, há caminhos, que é o homem, parece retos, mas o seu final, são caminhos de morte, por quê? porque tem trevas no seu caminhar, agora, Jesus quando ele diz, eu sou o caminho, é um caminho, ele é o caminho, é um caminho cheio de luz, cheio de vida, é um caminho que ele já trilhou por nós, ele foi para Jerusalém para morrer, para produzir muitos frutos, e você que criou no Senhor, é fruto da obra consumada de Cristo, lá no Calvário, isso é maravilhoso, então queridos louvados, seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele é, e por tudo aquilo que ele fez, Jesus sendo a luz da vida, e a luz é um símbolo de vida, então não há vida sem luz, onde não tem luz, não pode ter vida, tudo é morto, tudo é trevas, então, para influenciar o mundo, a igreja precisa ser antes de fazer, tem muitas pessoas cansadas, frustradas, desanimadas, não querem se reunir mais como igreja, por quê? Porque fizeram e tentaram fazer a obra do Senhor, fizeram, 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 mas eles fizeram segundo os seus próprios conceitos, eles achavam que a maneira que eles estavam fazendo, era a maneira adequada, e fizeram algo que Deus não pediu para que eles fizessem, um tempo atrás, uma pessoa ligou para mim, dizendo o seguinte, olha, nós temos que orar pelo mundo, para que Deus salve o mundo, eu disse para essa pessoa, olha, você me perdoa, mas, isto, você está me dizendo, é extremamente errado, Jesus não pediu para nós orarmos pelo mundo, para Deus salvar o mundo, Jesus pediu para nós, irmos pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, pregar o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, muitas pessoas não sabem o que é Evangelho, é Evangelho para eles, eles vão responder assim, quando você pergunta, o que é Evangelho? Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, isso não é Evangelho, o suprassumo do Evangelho, significa que Jesus Cristo morreu, e ressuscitou, e na sua morte e ressurreição, eu e você fomos incluídos naquela morte, incluídos na sua ressurreição, então nós ganhamos uma experiência com o Evangelho, de morte para o pecado, e de ressurreição para a vida, isso é Evangelho, se você não tiver essa experiência, você vai pregar a Bíblia, mas não a Palavra de Deus, Paulo ele disse assim, Romanos 1, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois também do grego, o Evangelho, nessa palavra Evangelho, Deus canalizou todo o seu poder, para a salvação do pecador, então vamos orar pelo mundo? Jesus não pediu isso, lembra aquela oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, Jesus ele disse assim, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, está vendo aqui? Jesus rogou, não pelo mundo, mas por aqueles, que vierem a crer nele, por intermédio da palavra de Deus, entende queridos? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tem outro texto aqui, que ele diz assim, olha, não rogo pelo mundo, João capítulo 17, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que são teus, se o próprio Senhor Jesus, ele não rogou pelo mundo, nós vamos perder tempo, a orar com algo, que não está da vontade do Pai, nós temos que rogar sim, para que Deus salve aqueles que são dele, senão você vai jogar pérolas para porcos, quantos missionários saem daqui do Brasil, vai para a África, vai para outros lugares, ser missionários, mas Jesus mandou pregar o Evangelho, primeiro que aqueles missionários, não foram salvos pelo Evangelho, sabe por que eles não foram salvos? porque eles começam a mandar relatórios, do trabalho que eles estão fazendo lá, das obras que eles estão fazendo, e Jesus mandou ir pregar o Evangelho, mas eles não estão pregando o Evangelho, estão se mostrando para aquelas pessoas, e Jesus continua orando, essa oração é tão clara, João 17, versículo 9, escute aí, ele disse assim, por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Jesus não rogou pelo mundo, meus irmãos, rogar pelo mundo, para que Deus salve o mundo, são orações inúteis, embora a vontade do Pai, é que todos sejam salvos, mas eles não querem a verdade, o povo aí fora quer religião, o povo aí fora quer viver um cristianismo, segundo a seu bel prazer, não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso nem em se unir com uma igreja, vocês estão me compreendendo irmãos? E a palavra fala lá em 2 Coríntios 5,15, que ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, se você creu em Cristo, você não vive mais para si, mas para Cristo, para servir ao Senhor, vivem em comunhão com Ele, para que você então tenha seus ouvidos consagrados, para ouvir a sua voz, e agir segundo a sua vontade, por isso tem muitos crentes, hoje em dia, cansados, desanimados, porque eles estão fazendo coisas que Deus não pediu para que eles fizessem, muitas vezes nós gostamos de fazer as obras para serem vistos pelos homens, olha como aquele irmão está fazendo, olha como aquele pastor está fazendo as obras de Deus, sendo que a obra de Deus maior sabe qual é? algumas pessoas ali, cercaram Jesus e perguntaram para Ele, lá em João capítulo 6, versículo 28 e 29, Senhor, que devemos fazer para herdar a vida eterna? Que devemos fazer? Quais são as obras que devemos fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu, as obras de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado, vocês tem que crer em mim, esta é a obra de Deus, porque a obra de Deus quem fez é Ele, a obra de Deus não é nós que fazemos, se a obra de Deus é Deus quem faz, e Deus continua fazendo as suas obras através de nós, então a glória não vem para nós, a glória tem que ir para Ele, está me compreendendo? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, versículo 31, então queridos, a igreja precisa de ser, antes de fazer, porque quando a igreja, ela é igreja, vive como igreja, amando o seu Senhor, aprendendo a sua palavra, e amando os irmãos, consequentemente, nós seremos luz do mundo, o mundo vai olhar para a igreja, e vai ter que confessar, esse povo, é um povo diferente, esse povo, é um povo que brilha, esse povo tem luz, esse povo tem uma palavra de fé, de amor, de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, este povo, é um povo iluminado pelo Senhor, eu consigo enxergar, a luz na vida deles, irmãos, esse é o testemunho, que a igreja deve dar, para o mundo, estão me compreendendo irmãos? então queridos, a luz, ela é também, um símbolo de alerta, às vezes, você está viajando, por essas rodovias, imagina, à noite, se não tivesse luz, se o teu veículo, não tivesse luz, você não conseguiria, viajar, então, você está com aquela luz, de repente, você vê uma placa, alertando um perigo, então, significa que a luz, ela traz, alerta, para todos nós, também, porque a luz, ela muitas vezes, avisa do perigo, que está, adiante de nós, então, temos que estar, bem atentos, para a luz, agora queridos, há muita gente, que estão aí, defendendo, doutrinas, e doutrinas, muito corretas, mas, não tem, a realidade, pessoas que, vocês sabem, né, que, tem aqueles, cinco solas, vocês sabem, sola gratia, sola escritura, sola crítica, sola feed, e um monte de sola, mas, essas solas, sem a vida de Cristo, vai fazer com que, a mente dessas pessoas, ficam, escrisofrênica, fica totalmente, desalinhado, eles estão defendendo, uma doutrina, algumas regras, algumas visões, mas, sem a realidade, sem a vida de Cristo, isso, não faz, nenhum sentido, para o cristianismo, estão me compreendendo, irmãos, então, nós, precisamos, ter, uma vida, adequada, com o Senhor, porque, tem muitos aí, queridos, nós sabemos, talvez, você conheça, talvez, o teu próprio vizinho, que se diz, que é tão evangélico, tão crente, mas, a vida não é adequada, e a palavra, fala lá em Tito, 1, versículo 16, deixa eu ler para vocês, Tito 1, 16, diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam, por suas obras, é por isso, que são abomináveis, desobedientes, e reprovados, para toda boa obra, prestou atenção, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas, as obras, dessas pessoas, desmentem, aquilo, que elas, professam, então, eles não podem ser, luz do mundo, são como, aquele sal insípido, que os homens, pisam, que para nada, presta, eles não salgam, eles não conseguem, trazer, sabor, estão me compreendendo, irmãos? Então, graças ao Senhor, Deus nos amou, e enviou, a sua luz, até nós, deixa eu ler para vocês, aqui, um texto, tão lindo, tão maravilhoso, de Isaías, você pode acompanhar, aí na sua Bíblia, na sua Bíblia, Isaías, capítulo 9, vamos ler aqui, do versículo, 1, até o 6, vou fazer a leitura, bem devagarinho, para que você possa, prestar atenção, e graças ao Senhor, por esse texto, que foi profetizado, e que essa profecia, se cumpriu, na pessoa de Cristo, e agora, Cristo vem, para dentro de nós, olha só, que interessante, irmãos, Isaías 9, a partir do verso 1, mas, para a terra, que estava aflita, não continuará, a obscuridade, graças ao Senhor, não vai continuar, mais nas trevas, porque a luz, viria, e ele vai mostrar, como que ela chegou, até nós, preste atenção aqui, Deus, Deus, nos primeiros tempos, tornou, desprezível, a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, além do Jordão, e a terra de Canaã, estão me compreendendo, terra de Canaã, que é a Galileia dos Gentios, olha o versículo 2, agora, que maravilhoso que é, diz assim a palavra, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, irmãos, graças ao Senhor, isso aqui, é uma profecia para mim, e para você, nós éramos um povo que andávamos em trevas, mas um dia, o próprio Senhor, ele permitiu que nós víssemos a luz do Senhor, e crescemos nessa luz, e essa luz veio para dentro de nós, está vendo irmãos, que coisa linda, e o versículo 4, diz assim, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, irmãos, graças ao Senhor, ele, não nós, não nossos esquemas religiosos, não os nossos desempenhos religiosos, mas ele, quebrou o meu e o seu jugo, o jugo do pecado, o jugo da morte, o jugo de Satanás, o velho homem, ele quebrou lá na cruz o Calvário, irmãos, isso é tão maravilhoso, olha só, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a bota que anda, o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, e agora o versículo 6, ele vai fechar dizendo o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, meus irmãos, nós andávamos em trevas, vimos grande luz, ele quebrou o jugo do pecado da morte de Satanás, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então queridos, essa luz, veio para dentro de nós, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é precioso demais, então queridos, vós sois a luz do mundo, o que isso significa? essa palavra aqui, vós, ela aponta diretamente para cada um de nós, não foi apenas para os discípulos, para as pessoas da época, para a igreja primitiva, é para nós, hoje, vós sois a luz do mundo, estão me compreendendo? é a responsabilidade que o Senhor nos incube, para que nós venhamos a brilhar neste mundo, estão me compreendendo irmãos? mas muitos não querem ser luz do mundo, são preguiçosos, durante a semana, eles não leem a Bíblia, inventam mil e uma desculpas, para não se reunir com uma igreja, tem pessoas, que às vezes, preferem, passar um domingo, curtindo a família na piscina, não é assim? conheço muitas pessoas assim irmãos, que estão pregando para seus filhos, que é mais importante, domingo, estar na piscina curtindo a família, do que se reunir com uma igreja, aprender a Cristo, por isso que futuramente, esses filhos, eles vão se desviar, talvez poderão ter uma vida muito justa, diante dos homens, mas quando eles descerem para a sepultura, vão todos para o inferno, porque não priorizaram o Senhor da glória, deram mais valor, as coisas que são transitórias, aquelas alegrias passageiras, do que criar um sólido fundamento, dentro do seu interior, dentro do seu coração, ou seja, quando nós fazemos assim, nós estamos mostrando para os nossos filhos, que é mais importante, nós estarmos juntos, talvez em um lago, talvez em um piquenique com a família, aos domingos, do que se reunir com uma igreja, percebe? Então, essa é a mensagem que os filhos vão receber, entende? Essa é a mensagem que os pais têm, eles querem desfrutar a vida, querem curtir a vida, irmãos, ninguém pode curtir a vida, se não tem uma vida para curtir, vai curtir uma vida interna, no inferno, porque talvez nunca nasceram de novo, talvez tenham uma noção, do que seja Deus, são pessoas que são, eles vão correr para a reunião da igreja, quando estão em necessidade, precisando de alguma coisa, né? Ah, ora por mim, irmãos, eu preciso disso aqui, alguém me ajuda, não é assim? Ah, irmãos, eles tentam nos enganar, mas não enganam a Deus, percebe? Deus conhece os corações, de cada um de nós, então, graças ao Senhor, por aquele povo que tem o Senhor, como prioridade, que estão aprendendo a Cristo, estão se preparando, porque domingo, irmãos, Deus nos dá, uma semana inteira, para realizarmos as nossas coisas, e Ele, então, nos dá o privilégio, de reunirmos domingo, domingo é um dia consagrado ao Senhor, e as pessoas, não querem, viver uma vida, de abenegação, uma vida de consagração ao Senhor, outras coisas, infelizmente, tem ocupado, o lugar de Cristo, isto, é uma tragédia, para aqueles, que assim, procedem, irão perecer, porque estão, profanando, o nome do Senhor, Jesus Cristo, estão calcando, pisando, o sangue da aliança, não estão valorizando, como Isaú, ele vendeu, o seu direito, de primogenitura, por um prato, de lentilhas, depois, ele quis buscar o arrependimento, mas, ele não me encontrou, irmãos, 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 vamos colocar a nossa barba de molho, vamos levar o nosso amado Senhor, mais a sério, né, tem pessoas, que não se importam, já são espiritualmente mortos, então, aqueles, que estavam começando, a ser avivados, na palavra, ser vivificados, para crer, confessar o Senhor, agora, com essa pandemia, eles se dispersaram, cadê esses irmãos, por onde, onde esses irmãos, se é que eram irmãos, porque, impossível, irmãos, onde a igreja de Cristo se reúne, não há lugar, para vírus, a igreja do Senhor, quando ela se reúne, é um lugar de edificação, de cura, de libertação, mas o povo ama o mundo, o povo ama se reunir, às vezes, ah, nós vamos para a igreja, temos que pegar vírus, mas só aqui, na academia, não pega vírus, na reunião das famílias, recebendo parentes, não pega vírus, meus irmãos, isso é uma hipocrisia, mas o Senhor, era misericordioso, e a nossa oração, é que o Pai, desperte, essas vidas, desperte, essas pessoas, que são, preguiçosas, negligentes, eu não sei, se nasceu de novo, porque, todo que nasceu de novo, ele tem prazer, na comunhão, com os irmãos, tem prazer, em adorar o Senhor, em comunidade, corporativamente, a vontade do Senhor, é que todos nós, vivamos unidos, quão precioso, é que os irmãos, vivam em união, Salmo 133, versículo 1, então, é algo, tão maravilhoso, irmãos, então, agora, o perigo constante, é que, leiamos uma declaração, como essa aqui, vós sois a luz do mundo, e ficamos pensando, em alguma pessoa, lá da igreja primitiva, daqueles irmãos, eram para eles, não, vós sois a luz do mundo, é para mim, e para você, olha, segundo, Pedro, 1, versículo 19, vai mostrar, claramente, que, esta luz, que é Cristo, ela, precisa, nascer, em nosso coração, aqueles, que já ganharam, experiência, quando creram, naquela obra, consumada do Calvário, que participaram, da morte, da ressurreição de Cristo, são filhos de Deus, a estrela, a estrela da alva, já nasceu, no coração deles, e a palavra, fala aqui, em 2 Pedro, 1, versículo 19, está escrito assim, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis, e fazeis bem, em atendê-la, como uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, até que o dia, aclarei, e a estrela da alva, nasça, em vosso, coração, então queridos, aqui, Pedro está dizendo, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem, em atendê-la, como uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, lugar tenebroso, é o lugar do nosso coração, o coração do homem, sem Cristo é trevas, então quando a palavra de Deus, ela é anunciada, o Evangelho da Graça, ele é pregado, o Espírito Santo, traz luz, ilumina o coração do homem, até que o dia, aclareie, então ele começa, a ter vislumbres, de um novo dia, na eternidade, como aquele, o mito da caverna, vocês se lembram, o mito da caverna, é que um povo, eles nasciam, nas profundezas da terra, onde não tinha luz, eles se adaptaram ali, mas chegou um dia, um jovem, rapaz, começou a caminhar, naquela escuridão, foi, foi, e de repente, ele viu, um brilho, muito distante, ele foi caminhando, andou suando, caminhando, até que de repente, ele chegou no topo, na porta do buraco, quando ele chegou, ele olhou, ele viu, aquelas árvores verdes, pássaros, um monte de pessoas, brincando, felizes, na luz do dia, então, ele ficou ali, contemplando aquela beleza, as borboletas, os pássaros, aquele ventinho, tão agradável, tão gostoso, olhou para aquelas árvores, com frutas, e as pessoas se alimentando, então, ele voltou, para falar para a família, olha pessoal, eu encontrei um lugar, onde tudo é mais lindo, árvores lindas, maravilhosas, é algo encantador, vamos lá, então, o que que os pais, fizeram com esse filho, pegaram ele, prenderam ele, e, porque eles imaginavam, que esse filho dele, estavam loucos, assim são muitos, para muitos, mundanos, pensam que o cristianismo, ele é chato, ele é amorfo, é um cristianismo, de gente de cara amarrada, porque hoje em dia, a maioria dos evangélicos, que não são nascidos de novo, eles vivem, uma vida religiosa apenas, lei bíblia, sobre monte, desce monte, eles ofertam, vivem em busca de prosperidade, só dos seus próprios interesses, não do interesse de Cristo, do reino, nós estamos aqui, representando o reino, o reino de Deus, esse reino de Deus, foi colocado dentro de nós, então, nós somos embaixadores do reino, estamos representando o reino, levando as pessoas, das trevas, para a sua maravilhosa luz, estão me compreendendo irmãos? Então, mas quem não é nascido de novo, vive em trevas, isso é complicado, entende? Se adaptou nas trevas, então nós temos que pregar a Cristo, que é a luz do mundo, e a obra do Calvário, para que os olhos deste povo, sejam abertos, para que eles enxerguem, a luz, e andem, nessa verdadeira luz, senão eles vão perecer, nas trevas eternas, então, Pedro diz assim, que é uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, que é o nosso coração, até que o dia clareie, e a estrela da alva, nasça, em vosso coração, a estrela da alva, nasça, em vosso coração, essa estrela da alva, é Cristo, Ele é a estrela da manhã, então Ele quer nascer, e uma vez que Cristo, nasce em nós, nós vamos brilhar, lembra do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para os meus caminhos, que coisa linda irmãos, isso é tão maravilhoso, então queridos, a luz nos leva, uma vez que ela nasceu em nós, essa luz precisa de crescer, crescer, é ser dia perfeito, tem um texto aqui, que eu quero ler para vocês, lá em provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim, preste atenção, mas, a vereda dos justos, o que é vereda? é um caminho, mas, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito, então a luz nasceu, ela vai brilhando, nós vamos crescendo na luz, vai brilhando mais e mais, nós vamos crescendo mais e mais, até nos tornarmos, luz perfeita, dia perfeito, homem e mulher, maduro espiritualmente, esse é o sentido aqui, isso é tão maravilhoso irmãos, então queridos, quando essa luz nasce no nosso coração, ela nunca mais vai se apagar, é uma luz que brilha, e vai brilhando sempre mais e mais, porque essa luz, é uma luz infinita, é uma luz perpétua, a luz nasceu em nosso coração, é Cristo, então, quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos falar desta luz, que é Jesus, e este crucificado, é maravilhoso, portanto queridos, a nossa responsabilidade, neste mundo, como luz, é muito grande, nós temos muita responsabilidade, por que que estou dizendo isto? que nós temos grande responsabilidade, porque neste mundo, como é óbvio, não há luz, não há luz, alguma parte da luz provida, pelo cristão, e pela fé, então nós temos que levar a luz, para este mundo em trevas, para este mundo que está separado do Senhor, este mundo está em trevas, precisa da luz da vida, e nós somos luz, temos que levar luz para eles, é mais ou menos assim, quantas pessoas, estão talvez agora, morrendo num leito hospitalar, desejando e querendo, uma faísca de luz, eles estão lutando, contra a sua própria morte, mas eles vão morrer, e a maioria deles, vão descer para a sepultura, sem a luz da vida, sem Cristo, eles vão viver, uma vida eternamente em trevas, separado do Senhor, para todos sempre, queridos irmãos, nós precisamos, levar até eles, este facho de luz, essa luz, que é o nosso próprio Senhor, Jesus Cristo, e este crucificado, então queridos, a luz, que é o próprio Cristo, essa luz aqui, que em última análise, é Deus, é igualmente luz, que rebrilhe, em cada um de nós, filhos de Deus, a luz habita em nós, porque somos a luz do mundo, nós podemos compreender melhor, o ponto, aprendendo o ensino, de nosso Senhor, acerca do Espírito Santo, o resultado, da vida do Espírito Santo, em cada um de nós, é este aqui, lembra que Jesus Cristo disse lá, em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, morada, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, habitando, no interior, de todo aquele que creu, então nós temos a luz, da vida, e quem que é Deus? Deus, Ele é, o Pai, das luzes, Tiago 1,17, diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem, não pode existir variação, ou sombra de mudança, está vendo queridos, Deus criou a luz, e Ele é, a luz, agora, irmãos, como que, essa luz, nós como igreja, somos a luz do mundo, devemos viver, uma vida prática, em primeiro lugar, deve começar aqui, com todos nós, a igreja de Cristo, nós temos que, fazer com que, esta luz, rebrilhe, em nossos irmãos, e a luz, dos nossos irmãos, que é Cristo, rebrilhe sobre nós também, por isso que, o nosso treinamento, é aqui, a igreja, como luz do mundo, ela precisa, necessariamente, em primeiro lugar, amar, uns aos outros, em 1 João, 1 João, capítulo 2, versículo 9, olha o que, o apóstolo João, ele diz, ele diz assim, olha, aquele que diz, estar na luz, e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas, tem muitos crentes, aí, que diz, eu sou, eu estou na luz, eu sou a luz, mas ele odeia seu irmão, né, talvez seu irmão, é melhor do que ele, está crescendo no Senhor, tem buscado o Senhor, isso gera inveja, então gera ódio também, então, ele, não ama seu irmão, odeia seu irmão, aquele que diz, estar na luz, e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas, versículo 10, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele, não há, nenhum tropeço, irmão, você ama o seu irmão? Para a gente amar, nós temos que ter, prazer de estar juntos, pessoas que não tem prazer, na reunião da igreja, nunca vai amar, os seus irmãos, vai amar, a sua família, vai amar, os seus filhos, seu marido, sua esposa, são um povo mesquinho, que vivem uma vida medíocre, nós temos que amar, uns aos outros, os nossos irmãos, Jesus disse em João 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis, é um imperativo, Jesus disse, que vos ameis, uns aos outros, nisto, todos conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor, uns pelos outros, você vai me desculpar, mas a grande maioria, do povo evangélico, entre aspas, não ama seu irmão, querem, esfolar o seu irmão, querem que aquele irmão, ele se ferre, quer que aquele irmão, quebre a cara, mas não ama, quem ama serve, quem ama quer estar junto, você não ama, estar perto das pessoas, que você ama, eu amo, entende, então, eu preciso de conviver, com meus irmãos, para que o amor de Deus, seja gerado em meu coração, para amar os meus irmãos, mas não tem desculpa, é, não consigo amar, porque, não, o amor de Deus, Romanos capítulo 5, 5, fala que, o amor de Deus, é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, otorgado, então, irmãos, não tem desculpa, nós temos o amor de Deus, em nós, para amar, percebe, se você não ama, olha aqui, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, olha o versículo 11, aquele porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe, para onde vai, porque as trevas, lhe cegaram os olhos, ele está, totalmente, perdido, totalmente perdido, está me compreendendo irmãos, agora, ele passa, a mostrar, como que essa luz, vai se manifestar, aqui em 1 João mesmo, os versículos, 6 e 7, 1 João, vamos ver aqui, o versículo, 1 João, capítulo 4, versículo 6 e 7, diz assim, olha só, 1 João 4, 6 e 7, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve, nisto reconhecemos, o espírito da verdade, e o espírito do erro, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, isso é maravilhoso, isso é, tremendo, então irmãos, luz, se você, quer saber, se você é a luz do mundo, se você tem a luz, você ama seu irmão, se você não ama seu irmão, você está em trevas, porque Deus já nos habilitou, nos capacitou, com toda sorte de bênçãos espirituais, na pessoa de Cristo, para nós amarmos os nossos irmãos, o amor de Deus está em Cristo, e Cristo está em nós, irmãos, o fruto do espírito, é amor, então, se nós temos um amor, qual é a dificuldade, que nós temos, em amar, os nossos irmãos, queridos, a luz, ela guia, a luz, ela reanima, os nossos irmãos, a luz, foi a primeira coisa, que Deus trouxe, a existência, lembra de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz, e houve luz, essa mesma palavra, que é de Deus, quando, ele resplandeceu, em nosso coração, nos regenerou, tem um texto aqui, que eu gosto muito, segundo, Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim, olha, porque Deus, que disse, das trevas, resplandecerá a luz, Paulo está fazendo, uma alusão, a Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, então, segundo Coríntios, 4, 6, ele disse assim, Deus, que disse, das trevas, resplandecerá a luz, agora, preste atenção, ele mesmo, resplandeceu, em nosso coração, para, iluminação, do conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo, ele mesmo, trouxe a luz, para dentro de nós, para que nós, o conhecêssemos, a ele, o nosso Pai, na face de Cristo, por quê? Porque, ninguém vem ao Pai, se não por mim, disse o nosso Senhor, em João 14, 6, está me compreendendo, irmãos, a importância da luz, então, o apóstolo Paulo, também vai falar para nós, que nós devemos, resplandecer neste mundo, como luseiros, como astros, tem um texto lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, pervertida e corrupta, no qual resplandeceis, como luseiros, no mundo, essa palavra aqui, luseiros, é a mesma que astros, do mundo, é utilizada, quase que exclusivamente, para aqueles astros celestes, o sol, a lua, as estrelas, né, mas, agora aqui, luseiros do mundo, é metafórico, para mim, para você, é metafórico, como está neste texto, de Filipenses 2, versículo 15, essa palavra, é a palavra usada, na versão hebraica, grega, quando Deus, começou a criar os luminários, trevas e luz, sol, estrelas, lua, então, para referir-se ao sol, e como eu já me referi aqui, mas, aqui irmãos, essas iluminárias, elas, elas não brilham, para si mesmas, Deus, criou o sol, a lua, criou as estrelas, para trazer luz, para este mundo, queridos, e quando a palavra fala, nós lemos nosso texto básico aqui, vós sois a luz do mundo, o que que significa? Que a luz que nos foi dada, claro, nós desfrutamos da luz, mas, essa luz, é para nós, passarmos para as outras pessoas, como Jesus Cristo disse lá, em Mateus, capítulo 5, verso 16, ele disse assim, olha, assim brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, assim brilhe, também a vossa luz, diante dos homens, eu e você temos a luz, que é Cristo, e essa luz, tem que brilhar, diante dos homens, para que ele veja as nossas boas obras, que boas obras são essas? Efésios 2,10, diz assim, porque, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, de antemão, para que andássemos nelas, não fique preocupado, em fazer obras, as obras, que você vai ter que fazer, Deus já preparou, de antemão, para que você e eu, andássemos nelas, isso é maravilhoso, irmãos, então não fique preocupado, querendo fazer as coisas, deixa Deus fazer, você não tem que fazer, você tem que ser, seja uma nova criatura, viva como o Filho de Deus, como Paulo disse lá, em Filipenses 1,21, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, viver é Cristo, viva a vida de Cristo, quando o Cristo, que é a tua vida, se manifestar, então, você também se manifestará, com ele em glória, isso é maravilhoso, então queridos, para encerrar, quero dizer para vocês, que o reino do diabo, é o reino de trevas, mas graças ao Senhor, Cristo nos libertou, Colossenses 1,13, a palavra de Deus diz assim, Ele, nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino, do filho, do seu amor, aleluia, irmãos, que Cristo maravilhoso, ele nos transportou, do reino, do império das trevas, e todo império, tem um imperador, quem que é o imperador das trevas? Satanás, então, Jesus foi lá, nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, pela cruz, para o reino, do filho, do seu amor, onde eu e você, nós estamos, então, meu querido, amigo, amiga, irmão, irmão, que você possa ser luz do mundo, e que você brilhe, que essa luz brilhe, diante deste mundo, diante dos homens, para que eles vejam, as tuas e as minhas, as nossas boas obras, e glorifique ao nosso Pai, que estás nos céus, amém? Vamos ter uma palavra de oração, Pai, graças te damos, pela tua palavra, tão esclarecedora, venha revelar Cristo, em nós, Pai, como luz do mundo, e nos habilita, e nos aviva, nos vivifica, para que possamos, verdadeiramente, brilhar, que esta tua luz em nós, seja vista diante dos homens, para que eles glorifiquem, o bendito nome do Senhor Jesus Cristo, receba Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, Pai, faz com que esta verdade, frutifique no coração dos irmãos, em nome de Jesus, nós oramos, amém.